Música Fala galera, beleza? Pedrinho do Florianário com mais um vídeo pra vocês Galerinha, hoje depois de muitos pedidos vou passar um shot, um forrozinho pra vocês Eles tem pedido muito aí um shotzinho Galera, quero só deixar claro que o shot e forroz ainda não é o meu forte Eu pego aqueles que eu dou conta, que eu acho fácil Porque, já sabe, o meu forte aqui é o mais retanejo Mas aqueles que eu for sabendo, for tirando, eu vou passando pra vocês aí, ok? Bom, vou passar um shotzinho que ele é muito legal de tocar Facinho, não é difícil Que é da... é a sapatilha 37 Só que eu vou passar da versão do Fala Mansa, tá? A gente sabe que a versão mesmo é do Staca Zero, né? Do grupo Staca Zero Mas eu vou passar do Fala Mansa pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem aí, beleza? Então, o sorinho dela é bem facinho Tá no tom de Dó maior, tá? Então, começando aqui, ó Música 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 Beleza? Música 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 Segunda parte E seria bem secão Então você vai fazer isso aqui Pra dar mais lentinhozinho no solo Mas você não der conta pra fazer secão mesmo Mas pra dar um efeito no solo Tá, então primeira e segunda frase Terceira fase Final De novo E mesmo Sol Ré Então ó Belezinha? Pensa o Bzinho Ok? Bom Então agora faço pra vocês a base dela Uma basezinha pra vocês acompanharem Então você Qual é o passo da menina Que é Que ela quer Que ela quer Que ela quer Que ela quer Esqueci Que ela quer 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 Então vamos lá Aqui nós temos um Sol Começamos com ele aqui Olha o passo da menina Aqui é Sol Ré Sol Ré Mi menor Ré Sol Lá maior Ré Aqui é com Dó Dó Sol Lá maior Ré Ré Aqui é com Dó Ré 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 Menor Ré Sol Ré Ré De novo Ré 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 Nós temos Lá Maior também, nós temos Dó, e nós temos Lá Maior, Sol, então essa é a nota que vocês vão usar aí, tá? Então, pausa essa parte, pega, vai ver que eu tô falando as notas e vai pegar na base, então ó. Beleza? E abaixar a areia que é o seguinte, ó. Tá? Então aqui ó, Sol, Ré, Lá Maior, Dó, Sol, Sol, Ré. Nã, na, 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 na. Nossa Con doll הפamin resolve com o gar 41104 do deben doja. Busca em sua juntos НовosARDs, então umaامa. Ó, dela última, na, na, na. Ré, 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 Ré Ah, então aqui você vai usar as variações de acordo com a base, tá? Então a primeira parte, ó Ré, 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 Ré 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 Lá de chuva, Lá menor, Tó, Sol e Ré. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê seu like aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Vamos divulgar aí pra galera pra gente chegar a 10 mil inscritos nesse mês aí, beleza? Vai que é um recordista do canal e eu conto com a ajuda de todos vocês aí, beleza? Aqui embaixo vai até todas as minhas redes sociais, tá? Então eu me sigo em todas elas lá, que eu sempre fico avisando vocês quando tem vídeos novos. Lá na minha página do Facebook, você pode conversar comigo lá, eu tiro algumas dúvidas da galera que eu sei, né? Então fica aí por aí, beleza? Tá aqui embaixo, ok? Então, falou galera!